Eu arranjei uma mulher eletricista Ela entendia de cabo e viação É por ano que eu entrei na sua lista Ela é densidade e era sua profissão Ela entendia de cozinha e de corrente A sua mente era cheia de esquema Num certo dia ela veio toda contente Tira meu carro do prego e resolveu Vai resolver? Vai! Vai! Arrocha, vai! O defeito do seu carro tá na ignição Eu posso ir com uma mão, mas a chave em ferra Inclusive já queimado, mas eu sei a solução Seu carro andar é só ligar o vinho terra Mas de noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me agarrar De noite sonhando ela veio me abraçar Passando a mão e me querendo me caducar Eu disse sai pra lá, sai pra lá Esse vinho terra em mim eu não... Sai! Sai! Só um pouquinho, deixa, vai! Só um pouquinho! Não sei se eu deixo... Vai! Esse vinho terra em mim eu não deixo você ligar não Deixa eu pegar... É que esse vinho terra em mim eu não deixo você ligar Essa menina anda toda arrumada Não perde uma balada Tem um carro que é só seu Fala do prete que eu não sei quem diabo é Que esse carro importado foi o prete que lhe deu Na sua manga tem uma força linda então Um perfumeado bom ela ser nossa pra danar Cheia de amigas parecem todas com ela Pra virar uma cinderela Um prete é quem vai pagar Cheia de amigas parecem todas com ela Pra virar uma cinderela Um prete é quem vai pagar E esse bata mega ré Foi o prete que deu E esse olho esverdeado Foi o prete que deu E esse peito turbinado Que do carro no sul Foi o prete que me deu, homem Ô minha doidona Me diga uma coisa Quem diabo é prete, homem? Isso é problema meu E esse bata mega ré Foi o prete que deu E esse olho esverdeado Foi o prete que deu E esse peito turbinado Que do carro no sul Eu vou dizer mais uma vez aqui na trau Foi o prete que me deu Fazer um negócio desse em casa, Maria A briga era grande Eu, menino Ai, se vai Bora, minha amiga Eu te andei Música Música Obrigado.